Música Rede Tc de Comunicações apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com o DJ Chip de Vitória e o cantor Rony Marcos Apoio Cerimonial Almeidas, CVC Sempre Com Você, Cultura Inglesa, Samatec, Faculdade Vale do Cricaré e Guriri Beach Aquapark Guriri Sensation, follow your dream Música Música Veja agora no jornal da TVTC, especialista orienta amanhã perfuração de poços em São Mateus Equipe de Daniel está preocupada com limite determinado pela lei de responsabilidade fiscal Prefeitura de São Mateus reafirma que nomeações não alteram folha de salários E veja também, voluntários fazem vaquinha para instalar caixas d'água na biquinha da Avenida Cricaré Jovens discutem agronegócio e incentivo a sucessão no campo Quinta-feira, dia 10 de novembro, o jornal da TVTC está no ar Música Boa noite O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais convoca para manifestação amanhã Com concentração marcada para as seis e meia da manhã em frente à Petrobras Depois os manifestantes devem seguir em passeata para o centro da cidade Com nova concentração em frente ao prédio da Prefeitura Segundo a presidente do Sindicerve, a mobilização é nacional E em São Mateus está sendo organizada pelo Movimento Social Frente Brasil Popular Norte do Espírito Santo Fabiane Santiago de Arruda aguarda em torno de 600 participantes Ela ressalta que o protesto é pela luta contra a aprovação no Senado Da proposta de emenda à Constituição 55 Que congela gastos públicos, principalmente em educação e saúde E contra reformas propostas pelo governo federal para o ensino médio e para a previdência Também tem pautas pontuais em nível municipal Contra o não pagamento do ticket alimentação aos servidores municipais Pela progressão vertical dos servidores administrativos e da saúde E pela aplicação do piso nacional do magistério no município Também estão envolvidos na manifestação o Sindicato dos Petroleiros Movimento dos Pequenos Agricultores, o MST e comunidades quilombolas Voluntários se juntaram e fizeram uma vaquinha para instalar caixas d'água na biquinha da Avenida Cricaré O objetivo é armazenar adequadamente a água potável que escorre de forma seguida das bicas Para disponibilizar a população que sofre com água salgada bombeada pelo SAAI A ideia foi apresentada ainda no início do colapso no abastecimento no segundo semestre do ano passado Ignorada pelas autoridades, a ideia está sendo colocada em prática por moradores da Avenida Cricaré A ação voluntária pretende beneficiar mais pessoas com a água que jorra sem parar da bica Por meio de uma vaquinha, os voluntários conseguiram dinheiro para comprar e instalar os reservatórios nesta nova biquinha Eles pretendem instalar seis caixas d'água com capacidade de mil litros cada As caixas ficarão interligadas, disponibilizando um reservatório de seis mil litros de água Os doadores são moradores do porto e de outros bairros da cidade Que utilizam a biquinha e contribuíram com valores de dois a cinquenta reais Não tem um prazo para concluir a instalação das caixas O morador Alfredo Barbosa, que participa da iniciativa, disse que preparou documentos E junto com mais cinco voluntários, faz a arrecadação do dinheiro Segundo ele, a água da biquinha foi analisada por um técnico do SAI Que atestou que pode ser consumida Alfredo disse que haverá avisos para que as pessoas preservem o lugar Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região Sexta-feira de sol com algumas nuvens Há previsão de chuva rápida durante o dia e a noite Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus Em concessão da Barra, o dia será chuvoso Mínima de 24 e máxima de 31 graus E você também pode participar da programação da TVTC Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos Sobre algum acontecimento aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta Ou pelo WhatsApp da TVTC 999881625 E você vai ver a seguir Seminário de Ensino, História e Imagem Mobiliza pesquisadores e estudantes no seu UNES Rede PC de Comunicações Apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com o DJ Chip de Vitória e o cantor Rony Martins Apoio Cerimonial Almeidas CVC Sempre Com Você Cultura Inglesa Samatec Faculdade Vale do Cricaré E Guriri Beach Aqua Park Guriri Sensation Follow your dream Coloque suas ideias no papel E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba Você recebe a TVTC em casa ou no escritório Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil E economiza até 40% em relação ao preço de banca Assine agora 3763-3382 Tribuna do Cricaré Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio Um toque todo especial de sabor no seu churrasco Que beleza, que textura, que delícia Cofrio, sabor a toda prova A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos Convocou hoje os aprovados em concurso público de 2015 para ato de nomeação O atendimento estava marcado para as 7 da noite no auditório da FVC Em entrevista recente à Rede TC, o secretário Felipe Colls disse que 66 concursados Devem ser nomeados para substituir servidores contratados por designação temporária e comissionados Sem acarretar novas despesas aos cofres municipais Mas o ato de nomeação está preocupando a equipe de transição do prefeito eleito Daniel Santana Barbosa Segundo o administrador Isaías Calimã Buffon A maior preocupação é em relação aos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal Isaías Buffon afirma que informações não oficiais de bastidores Indicam que as despesas com a folha salarial da Prefeitura Já tenham atingido 60% da receita líquida Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal permite o máximo de 54% Ele explica, no entanto, que o decreto de nomeação da equipe de transição Assinado pelo atual prefeito Adianta que essas informações serão disponibilizadas no dia 16 deste mês O administrador diz que a equipe de transição tem conhecimento Que o quadro financeiro da Prefeitura não é bom E que o peso maior desse desequilíbrio seria a folha salarial A equipe de transição indicada pelo prefeito eleito Daniel Dassaí Tem reunião de trabalho agendada para sábado pela manhã Além das nomeações, serão discutidos outros assuntos relacionados ao novo governo Que terá início em 1º de janeiro de 2017 Em nota, a Prefeitura de São Mateus reafirma que as nomeações não alteram a folha de salários A Prefeitura de São Mateus esclarece que o concurso público realizado em 2015 Não está alterando em nada a folha de pagamento dos servidores Com esta afirmativa, a Secretaria Municipal de Comunicação abre mensagem enviada à Rede TC Após a preocupação manifestada pela equipe de transição do prefeito eleito Daniel Santana Quanto a novas contratações de servidores A Secretaria de Comunicação, Sandra Pacheco E o Secretário de Administração e Recursos Humanos, Felipe Colls Vieram pessoalmente à sede da Rede TC E entregaram a mensagem ao diretor de redação, Antônio de Castro A nota oficial diz o seguinte Abre aspas Todos os aprovados que estão sendo convocados Estão rigorosamente substituindo os servidores em designação temporária DTs Em suas atividades E com o mesmo valor de salário Desta forma, não há aumento de despesa Vale lembrar que há muitos anos Não era realizado um concurso para as áreas da educação e saúde Além disso, trata-se da regra constitucional A preferência do poder público Contratar efetivos através de concurso público No lugar de DTs Importante frisar também Que antes da realização do concurso O assunto foi amplamente discutido Junto ao Ministério Público Estadual E Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Sindicerve Ficando acordado entre as partes De que o município Realizaria o concurso Minimizando ao máximo o número de DTs Quanto aos percentuais Da Lei de Responsabilidade Fiscal A Prefeitura esclarece também Que vem adotando medidas Desde o ano passado Tanto que os valores de despesa Com o pessoal este ano Estão menores que as despesas do ano passado Contudo, a receita está caindo ainda mais A solenidade de hoje Realizada pela Prefeitura de São Mateus Será apenas um acolhimento dos servidores Que já estão no exercício De suas atividades desde março Fecha aspas Terminou hoje no auditório do SEUNES O primeiro seminário de Ensino, História e Imagem Territórios Possíveis O encontro foi realizado pelo programa de pós-graduação Em Ensino da Educação Básica do SEUNES E do Departamento de Arquivologia Do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFIS Sob a coordenação geral da professora Maria Laide Alcântara Salim O Seminário de Ensino, História e Imagem Territórios Possíveis É realizado pela primeira vez no SEUNES O diretor Rony Pignaton Participou da abertura Ele espera que o seminário Desperte o interesse dos pesquisadores Em desenvolver trabalhos ligados Ao patrimônio histórico fotográfico de São Mateus O professor Jair Miranda de Paiva Também esteve presente Representando o coordenador do programa de pós-graduação do SEUNES A coordenadora pedagógica Clara Zandomênico Explica que o objetivo é incentivar pesquisas Com o uso da fotografia No processo de ensino-aprendizagem Pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação Participaram do seminário A gente espera que muitos pesquisadores Na área do ensino Estejam interessados na questão da imagem No uso da imagem Nesse processo de ensino Que isso fomente outras pesquisas Outros projetos Com valorização mesmo da memória Da memória coletiva Da memória local Não só de São Mateus Mas do entorno também Um resgate realmente A questão da alfabetização visual Com o uso da imagem no ensino A mesa redonda Coordenada pelo professor André Malverdes Teve a participação da professora Almerinda da Silva Lopes Que abordou o tema Memória aprisionada A visualidade fotográfica capixaba E do professor Sandro Nandolfo Que utilizou a temática Cinema e História Documento, Discurso e Ensino A forma como é feito o empadramento A forma como a câmera se posiciona O tipo de música A forma como a sequência É feita na edição do filme Isso tudo faz com que o filme Se torne um discurso sobre a realidade Então, tanto o documental Quanto o ficcional Vão se constituir com discursos Que vão revelar imaginários Visões de mundo Padrões de comportamento Mentalidades Sistema de hábitos Hierarquias sociais cristalizadas Que vão ser transformadas Em informações discursivas Hoje à tarde A programação teve apresentações De trabalhos em desenvolvimento Mesas redondas E lançamento da exposição Álbuns de Família de Baixo Guandu Experiência fotográfica Em arquivos pessoais De Clara Zandomênico Seguido de confraternização Entre os participantes Em um destaque nacional As denúncias de casos De intolerância religiosa Tema da redação do Enem Registraram um crescimento Assustador nos últimos quatro anos Líderes religiosos E vítimas de intolerância Esperam que a prova Contribua para o combate A esse tipo de preconceito Nas paredes do barracão A lembrança da violência E o apelo por tolerância religiosa Um ano e meio depois De ter sido apedrejada Ao sair de um culto De candomblé no Rio de Janeiro Cailane Hoje com 14 anos Comemora o tema Da redação do Enem Eu achei super interessante Porque nem todo mundo Presta atenção no caso Da religião do candomblé Todo mundo julga Sem ao menos conhecer a religião A avó da menina Que presenciou a agressão E a mãe de santo Também espera que a prova Tenha despertado Reflexão entre os jovens E indica como avançar No respeito A diversidade religiosa No país O respeito Começa Quando você Aceita o seu próximo Da forma que ele é Eu acho que Deus Está nas suas ações Deus está no que você Faz de bom Para o seu próximo Este representante Da arquidiocese Do Rio de Janeiro Destacou a atualidade Do tema E lembrou de casos Recentes de intolerância Dirigidos a outras crenças O Rio de Janeiro É o segundo estado Mais intolerante Do Brasil Segundo dados Coletados Desde 2014 Pelo Disque 100 Que é o canal Da Secretaria Nacional De Direitos Humanos Que recebe denúncias Contra a intolerância Religiosa A prova deste ano Seguiu a tendência Das últimas edições Do Enem Que abordaram temas sociais E ligados aos direitos humanos E os dados oficiais Confirmam a relevância Do assunto O número de denúncias De intolerância religiosa Por meio do Disque 100 Aumentou quase 4 mil por cento Entre 2011 E o ano passado A maioria dos casos Ocorreu nos estados De São Paulo Rio de Janeiro E Minas Gerais Acho que a temática Que apareceu Na redação do Enem Ela é fundamental E é louvável Que o país Posse discutir A partir De uma prova Tão importante dessa Um tema dessa natureza Com adolescentes Com jovens Que estão no processo De formação E que precisam enfrentar A dimensão do acolhimento Do diferente Do respeitar o outro Encontrar beleza Nessa diversidade E coexistência Que é um fato De fato Que é de fato Uma coisa muito importante Para um mundo melhor Mais digno Mais justo Mais plural Que todo mundo Procura fazer E veja a seguir No jornal da TVTC Especialista orienta Amanhã Perfuração de poços Artesianos Em São Mateus O CEP de São Mateus Proporciona a seus associados Atividades sociais Culturais Recreativas E esportivas Estimulando a integração comunitária Salão social Auditório Ginásio de esportes Sauna Academia Parque aquático Playground Campo oficial E seu site Campo de bocha Pista de atletismo Sala de jogos Restaurante E lanchonete Pratique esporte No CEP Um dos melhores Centros esportivos Do estado Musculação Tênis Natação Judô Escolinha de futebol Balé E treinamento físico Alugamos espaços Para o seu evento CEP São Mateus Sua melhor opção Em lazer Seja um associado Você também Quer saber tudo O que está rolando No mundo da música Fala aí galera Seja bem-vindo Mais um NGT Clips A vida do seu artista favorito Novidade de Clips E show O seu lugar é aqui Mergulhe fundo No NGT Clips Na NGT Uma nova emoção no ar As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio Muito mais qualidade Muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso Cofrio Sabor a toda prova Rede terceiro de comunicações Apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com DJ Chip de Vitória E o cantor Rony Mark Apoio Cerimonial Almeidas CBC Sempre com você Cultura inglesa Samatec Faculdade Vale do Cricaré E Guriri Beach Aqua Park Guriri Sensation Follow your dream O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia O CREA E o Clube dos Engenheiros e Agrônomos do Norte Capixaba SEANQ Realizam amanhã Uma palestra gratuita de orientação Sobre a perfuração de poços artesianos Será às 7 da noite No auditório do SAI O inspetor-chefe da Inspetoria Regional do CREA E presidente do SEANQ Olavo Zuliane Pessanha E a fiscal do CREA Tatiana Baldou Estiveram na sede da Rede TC de Comunicações Tatiana destaca que a palestra Será ministrada pelo geólogo Valdemar Felice Filho Formado pelo Instituto de Geosciências Da Universidade de São Paulo A USP O primeiro passo que o CREA está dando É o de chamar as pessoas Para conhecerem quais são as necessidades Para você fazer um curso artesiano Qual o público-alvo dessa palestra? O público-alvo são profissionais do sistema Confia CREA Estudantes da área tecnológica Empresários E quem tiver interesse de ir lá Para conhecer o assunto A fiscal alerta que a perfuração de poços É uma infringência E o CREA pode emitir uma notificação Em caso de flagrante Sem a presença de responsáveis técnicos Ela explica que apenas geólogo E engenheiro de Minas Podem autorizar o procedimento A gente vê com bastante preocupação Porque é uma atividade técnica Não é você chegar e cavar um buraco E ver a água sair Tem que ter um conhecimento Tem que ter uma forma de lidar com isso Tem que ter um geólogo por trás Um engenheiro de Minas Então não é um trabalho indiscriminado Nós estamos bastante preocupados E esperamos poder divulgar bastante Ensinar, orientar as pessoas Qual é a forma correta de fazer O engenheiro eletricista Olavo Zuliani Pessanha Disse que o professor Valdemar É um geólogo Com experiências em cidades Com problemas de abastecimento Com água salgada Ele vai esclarecer o público Alvo nosso E a população em geral Como proceder Para que ele possa ter um poço De rio Como você vê a situação Que o senhor Matheus vive Com essa perfuração de poços? Nós conseguimos formar o CREA Que hoje é uma entidade Pública jurídica E a intenção foi justamente Para que a gente conseguisse Que o município tivesse uma entidade Com técnicos Para que pudessem apoiar Essa administração pública No âmbito da engenharia Quantos profissionais Fazem parte da entidade? Hoje nós temos quase 30 profissionais E está aberto A partir dessa palestra A todos os profissionais Aqui do município A perfuração de poços artesianos Aumentou desde que o SAAI Começou a bombear água salgada Para os consumidores A cidade de São Mateus Completa hoje 208 dias seguidos De água salgada nas torneiras Destaque do plantão policial Um jovem foi atingido Com três tiros Em braço do rio Conceição da Barra A repórter Paloma Tomaz Tem as informações De acordo com a polícia militar O jovem de 18 anos Deu entrada no pronto atendimento De braço do rio Ele levou dois tiros E devido a gravidade do ferimento Foi transferido para o hospital Roberto Silvares Em São Mateus No local do crime Os policiais encontraram Uma testemunha Que relatou que o jovem Estava em frente a casa dele Quando foi abordado por um homem Que efetuou vários disparos Enquanto o perseguia A testemunha disse ainda Que o criminoso Deu coronhadas na vítima E fugiu em um carro O autor dos disparos Ainda não foi localizado Pela polícia Paloma Tomaz Para o Jornal da TVTC Obrigado Paloma Jovens discutem agronegócio E incentiva a sucessão Foi durante o encontro Realizado pela Comissão Jovem Da Federação da Agricultura Do Espírito Santo A FAES Em parceria com o Sindicato Rural De São Mateus E o SENAR Serviço Nacional De Aprendizagem Rural Produtores Estudantes E filhos de produtores rurais Participaram Do primeiro encontro De jovens do agronegócio Em São Mateus O encontro Foi organizado Pela Comissão Jovem Da Federação Do Agronegócio No Espírito Santo Com o apoio Do SENAR E do Sindicato Rural De São Mateus De acordo com O presidente Do sindicato Renilto Correia O encontro Busca compartilhar Informações E experiências Incentivando A sucessão No campo Principalmente Também aqui no sindicato Eu estou na presidência Veja bem Então acho que precisa De gente nova Precisa de inovar As coisas E a agricultura Está aí Para inovação Com parceria Sindicato Com jovens Federação Senar Ideias novas Os jovens Estão estudando Nas universidades E eles trazer Renovação Para a agricultura Para os pais Talvez os pais Não querem ouvir bem Porque acham Que os filhos São os novos Mas tem de ouvir E botar O objetivo Dos jovens Para funcionar Na agricultura O professor De agronomia Do SEUNIS Marcelo Barreto Palestrou sobre o tema Oportunidades E desafios Para os jovens Do campo Ele apontou As perspectivas Do agronegócio Em termos mundiais Fazendo uma conexão Com o que é produzido No norte do estado O professor destaca A infraestrutura Como fator relevante Para atrair mais jovens Para o campo Primeiro a sociedade Tem que valorizar o campo E também o campo Ele tem que ter Mais infraestrutura Eu imagino Que o jovem Ele não quer ficar No interior Abandonado Sem rádio Sem estrada Sem escola Então nós temos Que criar uma infraestrutura Para que o campo Seja mais perto Da cidade Para que viabilize O jovem Ter seu trabalho Seu estudo E ter sua atividade Também no campo Então eu acho Que é importante A gente investir Na infraestrutura Do campo Renilto Correia Destaca que os maiores Desafios do agronegócio Em São Mateus É a falta de água E a preservação De nascentes Segundo ele Algumas ações São adotadas Para amenizar a situação Acho que a gente Tem que estar atento O agricultor também Sistema de irrigação A gente está mudando Para economizar água A importância nossa Ter uma mente Ter uma mente mais aberta Amadora Então a gente precisa De juntar pessoas Trocar experiência Para fazer isso De forma profissional Tratar a propriedade Como empresa Então esse é um desafio Na sucessão Juntar o conhecimento Prático do pai Junto com a teoria Que nós aqui Nesse encontro Muitos engenheiros agrônomos Tem para poder Fazer com que A propriedade Se torne Uma empresa Que só assim A gente vai poder competir Com o mercado De hoje em dia E o Jornal da TVTC Está terminando Você pode rever O conteúdo desta edição Acessando o nosso portal tvtc.com.br Barra vídeos Obrigado por sua audiência E uma boa noite Para você RedeTC de Comunicações Apresenta Guriri Sensation A melhor festa Do norte do estado Com o DJ Chip De Vitória E o cantor Rony Mark Apoio Cerimonial Almeidas CVC Sempre com você Cultura inglesa Samatec Faculdade Vale do Cricaré E Guriri Beach Aqua Park Guriri Sensation Follow your dream Vou na forma da mão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto